Welcome to Free! Eu amo Jingle Bells, Jingle Bells Eu amo Jingle Bells, Jingle Bells Eu amo Jingle Bells, Jingle Bells Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Andando pela neve, no cavalo e no trenó Pelos campos vamos, vindo sem parar Os sinos vão tocar e o mundo vai brilhar Que legal que é cantar a canção no trenó Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Papai Noel, já viramos a esquerda e chegamos Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Bate o sino pequenino, sino de Belém Que legal que é andar no cavalo e no trenó Eu amo Jingle Bells, Jingle Bells Eu amo Jingle Bells, Jingle Bells Eu amo Jingle Bells, Jingle Bells Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Mal posso esperar pelo Natal Eu também Vai ser Natal quando acordarem de manhã Eu sei, mas mal posso esperar Eu também Tudo bem, mas quanto antes dormirem mais rápido vai ser o Natal Estamos muito agitados para dormir agora Eu já sei, eu vou cantar uma história e vai ajudar Obrigada mãe No telhado estão as renas E está junto o Papai Noel Descendo a chaminé com muitos brinquedos Para todos os pequenos brinquedos de Natal Ho, 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 quem não quer ir? Ho, 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 quem não quer ir? Estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel 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 Ei, a minha meia eu posso dizer Papai Noel pode encher Me dê um carrinho que faça barulho Ou que abra e fecha os olhinhos Ho, 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 quem não quer ir? Ho, 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 quem não quer ir? Eles estão no telhado E eles estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Hey, a minha meia eu posso dizer Papai Noel pode encher Uma luva de beisebol Olha só E uma bola e um bastão Ho, 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 quem não quer ir? Ho, 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 quem não quer ir? Eles estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Quem é o próximo? É a Didi Sim, eu vejo Quais serão os presentes dela? Parece um livro e um telescópio É justamente o que ela queria Ho, 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 quem não quer ir? Ho, 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 quem não quer ir? Eles estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Hora do Noah Hora do Noah O que será? Ai, que mal posso esperar pra ver O Noah vai se surpreender É o skate que ele queria Ho, 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 quem não quer ir? Ho, 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 quem não quer ir? Eles estão no telhado Estão no telhado E clic, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Ho, 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 quem não quer ir? Ho, 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 quem não quer ir? Eles estão no telhado E clic, clique, clique Feliz Natal, Papai Noel Ho, ho, ho Feliz Natal, Huggy Buggy Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo também Desejamos coisas boas Pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Queremos Pudim de Figo Queremos Pudim de Figo Queremos Pudim de Figo Na ceia de Natal Desejamos coisas boas Pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Não vamos até comermos Não vamos até comermos Não vamos até comermos Pudim de Figo Coisas boas desejamos Pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Amamos Pudim de Figo Amamos Pudim de Figo Amamos Pudim de Figo Na ceia de Natal Desejamos coisas boas Pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo também É a época de música É a época de amor É a época da família Boas festas pra você Desejamos coisas boas Pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Desejamos coisas boas Pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo também Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo também Feliz Natal Boas festas pessoal Feliz Natal É Papai Noel tem um grande trenó É puxado por suas renas Uau! Onde quer que o Papai Noel vá Papai Noel vá Papai Noel vá Onde quer que o Papai Noel vá O Rudolf vai O Rudolf tem um nariz brilhante Nariz brilhante Nariz brilhante O Rudolf tem um nariz brilhante Ele é o líder do trenó É véspera de Natal Então é hora de voar É hora de voar É véspera de Natal Então voar longe do Polo Norte Através da tempestade Tempestade, tempestade Através da tempestade Brilhante os contos Em suas casas as crianças dormem Elas dormem, elas dormem Em suas casas as crianças dormem E sonham com muitos presentes O Papai Noel vai O Papai Noel vai pela chaminé Ele vai, ele vai O Papai Noel vai pela chaminé Com a sacola de presentes O Papai Noel preenche cada estoque Estocando, estocando O Papai Noel preenche cada estoque Para todas as crianças Feliz Natal Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Feliz Natal Ho, ho, ho Pra você e para todos Feliz Natal O Natal está chegando Fala-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá É a época da alegria Feliz Natal Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Coloque suas roupas festivas Fa-la-la-la-la-la-la-la Gostei da sua E eu da sua Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Veja a chama está acesa Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Toque a harpa lindamente Fala-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos festejar Fala-la-la-la-la-la-la A vida cheia de alegrias Fala-la-la-la-la-la-la-la-la Já se foi o ano velho Fala-la-la-la-la-la-la-la-la Que o novo ano seja lindo Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Agora estamos todos juntos Fa-la-la, fa-la-la-la-la-la Juntos somos mais felizes Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ho-ho-ho-ho! Feliz Natal! Feliz Natal, meus queridos! O Natal está chegando Fa-la-la-la-la-la-la-la-la É a época da alegria Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Coloque suas roupas vestidas Fa-la-la, fa-la-la-la-la-la-la-la Sante as músicas de Natal Feliz Natal, pessoal! Vamos conhecer um dinossauro no grande zoológico Jurássico E ver o dinossauro brincar e rugir, brincar e rugir, brincar e rugir E ver o dinossauro brincar e rugir ao retor do bambu verde Olha um estegossauro Estegossauro, estegossauro Olha o estegossauro Suas costas são cheias de placas ósseas Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça, em sua cabeça Ele tem um cérebro pequeno Em sua cabeça grande Veja acima um diplodoco Diplodoco, diplodoco Veja acima um diplodoco Mais alto do que as árvores Veja seu longo pescoço e cauda Pescoço e cauda Pescoço e cauda Veja seu longo pescoço e cauda E cuidado com seu espirro Atchim! Legal! Veja o pterodáctilo 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 Veja o pterodáctilo Ele bate suas alas pra voar Tem um bico cheio de dentes Cheio de dentes Cheio de dentes Tem um bico cheio de dentes Pra pegar o peixe que ele caça Agora é a hora de correr e gritar Correr e gritar Correr e gritar Agora é a hora de correr e gritar O mais rápido que você puder Tiranossauro, o Rex tá aqui O Rex tá aqui, o Rex está aqui Tiranossauro, o Rex tá aqui Então vamos terminar a canção Ah! Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te caiu do muro Nem todos os homens de cavalos do rei Conseguiram juntar o Hum-te-dum-te outra vez Oh, não! O que foi, Huggy? Pobre Hum-te-dum-te! Aposto que poderíamos colocar o Hum-te-dum-te de volta no lugar Você acha? Sim! Vamos lá, Buggy! Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te caiu do muro Nem Huggy, nem Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Hum-te-dum-te outra vez Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te caiu do muro Nem Huggy, nem Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Hum-te-dum-te outra vez Mãe, você poderia cantar mais uma vez? Ok, Huggy! Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te caiu do muro Hum-te-dum-te caiu do muro Hum-te-dum-te caiu do muro Hum-te-dum-te caiu do muro Huggy e Buggy e os homens do rei Conseguiram juntar o Hum-te-dum-te outra vez Juntamos o Hum-te-dum-te outra vez